Música Olá, muito bom dia pra você! Segunda-feira, 20 de maio. Seja muito bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Te convido a ficar comigo, Juliano Couto e Márcio Lasmar, até às 7 horas da manhã, trazendo pra você as principais notícias do fim de semana e das primeiras horas desta segunda-feira. Bom dia pra você e, claro, também pra ela, Márcio Lasmar. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia pra você que tem do outro lado. E não se esqueça de mandar suas fotos, mandar sua mensagem, mandar seu vídeo pro nosso Já Acordei, pro nosso WhatsApp. Não esquece de mandar o vídeo com o celularzinho deitado pra ficar mais bonitinho aqui na TV. E você que tá aí do outro lado acompanhando esse início do 6 Horas Notícias, vamos saber o que é que está aqui hoje. Cheia do Rio Negro Castiga, cidade de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus, a água já invadiu parte da sede do município. Homem de 22 anos é assassinado a tiros na Cidade Nova. Câmara Municipal e Assembleia Legislativa querem interditar a rodoviária de Manaus. Algumas áreas estão destruídas. Feira da Fundação Amazona Sustentável completa um ano neste domingo. Nova etapa do programa Mais Médicos deve disponibilizar 51 vagas para 23 municípios e 4 distritos indígenas no Amazonas. A famosa prova de águas abertas do norte do Brasil, o Rio Negro Challenge, levou mais de 200 pessoas a nadarem os 10 quilômetros nas três modalidades diferentes. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no 6 Horas Notícias, que já começou. E como é de praxe todo o início do nosso 6 Horas Notícias, a gente vai dar uma olhadinha no trânsito, saber como é que está aí as ruas principais avenidas da cidade, como é que estão as principais ruas da cidade, para saber o ânimo do manauense, do manauara nessas primeiras horas da segunda-feira, se o pessoal está nervoso, se está pesado, se não está ou se está tranquilo. Agora são 6 horas e 2 minutinhos, como sempre, a General Rodrigo Otávio naquele trecho do semáforo com um pequeno congestionamento, passando ali em frente ao fã, naquele desvio que tem para ir lá para o Japií e a gente encontra um pequeno congestionamento na General Rodrigo Otávio. Na bola do Coroado, tranquila, bola sem nenhuma retenção na chegada da rotatória. E a gente sobe um pouquinho, vai lá para a Zona Leste, na Altais Mirim, lá na Cosme Ferreira, para a gente saber o trânsito na Zona Leste da cidade. Parece que está com uma pequena, parece não, está com uma pequena retenção na Altais Mirim, no sentido do bairro centro, um pouquinho antes da rotatória. A gente confere só um pequeno trecho ali, provavelmente ali no entorno, ali onde tem retorno, tem semáforo. A gente sempre encontra uma pequena retenção, que é normal para a gente controlar o trânsito, organizar o trânsito da vez para todo mundo. Onde tem semáforo, acontece isso, né? Na Cosme Ferreira não tem nenhuma retenção em toda a extensão da Cosme Ferreira, inclusive ali na rotatória do Distrito Industrial, ali na rotatória que sai ali da Cosme Ferreira, pega Altais Mirim, como a gente está verificando aqui com a mãozinha, e não tem nenhuma retenção. Tem uma pequena retenção ali na Rua Barreirinha, ali à direita. A gente confere essa pequena retenção, mas nada que influencie o trânsito no geral. Vamos lá para a Zona Norte da cidade, vamos verificar como é que está o trânsito. Também nenhuma retenção aparente. A Zona Norte da cidade, Max Teixeira, tranquila. Então, 4 Tapajós também sem nenhuma retenção. A gente confere que a Noel Núteos também está sem retenção. Ou seja, tranquilo o trânsito, mas no finalzinho do programa a gente dá mais uma passeada para verificar como é que está o trânsito na cidade, já por volta de 6h40, 6h50 da manhã. Olha só, pelo menos 500 aposentados e pensionistas no Amazonas estão sem receber o benefício por falta de recadastramento junto ao fundo previdenciário, o Amazonprev. Para regularizar a situação, é preciso comparecer a sete do órgão em Manaus. Seu João se aposentou no ano passado. O ex-policial civil veio fazer o recadastramento na Amazonprev, para não perder o benefício da aposentadoria. Já fui informado que todo ano eu teria que fazer o recadastro, né? E sempre no mês do aniversário. Sempre no mês do aniversário. Infelizmente, nem todos fizeram como seu João. Só em abril deste ano, 430 segurados ficaram pendentes e podem deixar de receber o benefício. O número de pessoas que poderiam perder o benefício já foi muito maior. Em janeiro deste ano, por exemplo, chegou a 3 mil. E para que a pessoa não possa perder o benefício, basta ela comparecer aqui na sede da Amazonprev para fazer o recadastramento. Quem mora em Manaus, aqui na Amazonprev. Quem mora no interior do estado, nas unidades da Seduc, que são nossas parceiras. E também, para quem mora fora do estado do Amazonas, independente de serem outra unidade federativa ou até mesmo fora do nosso país, entrar no site da Amazonprev, baixar o formulário de recadastramento e entregar por correios a Amazonprev com cópia dos documentos RG, CPF e comprovante de residência. O processo é rápido e pode ser feito de 8 horas da manhã até 1 da tarde. Este serviço também é conhecido como prova de vida e é obrigatório para todos os beneficiários, sob pena de suspensão total de pagamento. A situação precária na rodoviária de Manaus levou parlamentares do Amazonas a enviarem um pedido ao Ministério Público do Estado para que o local seja interditado. Algumas áreas no local estão completamente abandonadas. Por aqui, passam cerca de 30 mil passageiros por mês para viagens municipais, estaduais e até internacionais. Esse taxista atua na rodoviária Oáscar Angelim há dois anos. Ele diz que a situação do local é precária, tanto para quem trabalha quanto para quem vai viajar. Um lugar tão importante, onde muitas pessoas que nem eu trabalham, se sustentam daqui e também é um ponto onde pessoas turistas vêm para cá, para vir e se deslocar para outros municípios. Os problemas de infraestrutura e higiene se agravam cada vez mais. Fezes de pombos pelas paredes, calçadas e o acesso para os ônibus destruídos. Além de todos esses problemas, famílias de venezuelanos que chegam toda semana escolheram o lugar para montar acampamento e vivem aqui em situação desumana. Faz um bom tempo que a rodoviária de Manaus está esquecida. A última reforma na rodoviária foi em 2014, no período da Copa do Mundo no Brasil. Mas essa reforma não chegou na parte superior do prédio. Por aqui, a gente vê tudo abandonado. Muita poeira, portas quebradas, banheiros inutilizáveis e até documentos esquecidos no segundo andar do prédio, que poderia ser usado para fins de serviços à população. A situação da rodoviária da capital foi tema de diversos debates na Câmara Municipal de Manaus e na Assembleia Legislativa. O vereador Cícero Custódio, o Sassá da Construção, entrou com uma representação no Ministério Público Estadual para que o local seja interditado o mais rápido possível. Foi comprovado, através de fiscalização e as pessoas que convivam lá, que a rodoviária hoje virou lixão. A rodoviária hoje, o pessoal da Venezuela que estão por lá fazendo coisas que estão sem condições de uso, pessoas fazendo necessidade no meio da rua, doenças. E a rodoviária sem condições. O vereador também acredita que a melhor solução é mudar a rodoviária para outro local. Há dois anos, ele fez o mesmo pedido de interdição e nada foi feito. O deputado Sinésio Campos, do mesmo partido político do vereador, discorda do colega. Para ele, isso pode ampliar o caos. Aqui é um patrimônio do governo do Estado. A Secretaria de Administração possui. Se você observa onde tem o galpão, ali dá para fazer um estacionamento de mais de 400 carros, dá para fazer novas plataformas. E eu entendo que não é sair daqui. Eu creio que aqui é um local estratégico. Eu defendo que seja a sua permanência aqui. Segundo o presidente da Associação dos Permissionários da Rodoviária de Manaus, são os próprios funcionários que precisam se mobilizar para ter um ambiente de trabalho melhor. Ela está precária, mas nós estamos dando um bom trabalho. Estamos nos organizando, agora vamos assumir a limpeza, dando um visual diferente, trocando as cadeiras, até para melhorar o fluxo de pessoas que se encontram dentro da rodoviária. Hoje, quem está à frente da gestão da rodoviária é a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias. O órgão foi procurado para falar sobre a situação do local, mas não se pronunciou sobre o caso, até o fechamento desta edição. Vela essa situação da rodoviária, viu? A cheia do rio Amazonas começou a castigar a cidade de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. A água já invadiu parte da sede do município. E na zona rural, a Defesa Civil alerta para o cuidado com os animais peçonhentos. Em algumas ruas, já é possível ver que a enchente afeta comerciantes, feirantes e moradores da cidade. De acordo com a Coordenadoria da Defesa Civil, o rio transbordou nos terrenos de Várzia, bairros Centenário e Jauari, alcançando o nível de emergência, que é de 14 metros e 3 centímetros. Aqui no município de Itacoatiara, o nível dos rios já preocupa e deixa as autoridades em alerta. Os nossos irmãos e ribeirinhos, que habitam na zona rural, bem como nas áreas de risco, da sede do município de Itacoatiara, que tenham bastante cuidado, que nessas épocas de cheia, se torna bastante perigoso a vida dessas pessoas. Há muitos animais, animais peçonhentos, jacarés, sucuris, Então, isso daí pode trazer um perigo muito grande, principalmente as crianças. Os nossos irmãos que habitam nas zonas rurais, é ter bastante cuidado, que nessas épocas, principalmente esses que moram a margem de rio, o rio já transbordou para as terras de Várzia, como também está atingindo as áreas de baixo relevo de certos bairros de Itacoatiara. E a frente da cidade está completamente alagada, principalmente ali próximo à feira, próximo também às fábricas de juta. A população realmente está se virando como pode. E ainda falando sobre cheia, o seguro defeso, por exemplo, ele vai sofrer um corte de 70% no número de beneficiários. De acordo com a Controladoria Geral da União, muitos pescadores recebem um benefício de forma fraudulenta em todo o país. E acredite, já apareceu nos cadastros do governo o pescador com apenas 7 anos de idade e um outro com 140 anos. É isso mesmo. Por isso, o Ministério de Pesca e Agricultura deve intensificar as fiscalizações em todo o país. Em relação à Controladoria Geral da União, as fraudes são absurdas. Tem pescador que aparece nos registros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com apenas 7 anos de idade e outros com 140 anos. Aquino atua como pescador desde 2002. Devidamente cadastrado, ele recebeu o seguro defeso por 4 meses. O reclutamento do INSS, tudo deu certo. Ou seja, está garantido o seguro defeso para o ano que vem? Espero que sim, né? O seguro defeso é pago aos pescadores artesanais, na época de reprodução dos peixes, quando a pesca fica proibida para a preservação das espécies. Mas, por causa das fraudes, a partir de junho, o Ministério da Agricultura deve fazer um novo recadastramento e cortar cerca de 70% nos beneficiários que recebem de forma indevida o benefício. A região metropolitana de Manaus tem cerca de 3.200 pescadores cadastrados na Associação de Pesca. A maioria já recebeu o seguro defeso. Aqueles que ainda não receberam o benefício ficam preocupados. É o caso de seu Antônio, da comunidade Nossa Senhora da Conceição, do município de Careiro da Várzea. O seguro dele não foi liberado e está em análise. A gente fica esperando esse seguro defeso da gente. Aí acontece tudo isso e aí como é que a gente vai ficar? No Ministério da Agricultura, aparecem cerca de 20 mil pescadores cadastrados no Amazonas. Segundo o presidente da Colônia de Pescadores de Manaus, muitos desses nomes não correspondem com a realidade. Ele acredita nas fraudes. Nós somos a favor. A Colônia de Manaus é a favor da fiscalização. Que eles façam a fiscalização, sim, mas que não venha prejudicar o pescador que de fato e de direito está no rio, está nos lagos, nos gapó trabalhando. E por que a gente tem um seguro defeso? Naquele momento, naqueles quatro meses do ano em que a pesca fica proibida por conta de algumas espécies dos rios, a gente tem um seguro defeso para ajudar o pescador. Mas acredite, aqui em Manaus, por exemplo, há mais de dez anos, Márcia, tem gente que era pescador, acabou mudando de cidade, vindo para a capital, arrumou emprego e há mais de dez anos continua recebendo o seguro defeso sem precisar do seguro. Aí por conta disso, por conta de outras fraudes também, como gente que já morreu e a família continua recebendo, infelizmente a fiscalização vai se intensificar. E essa fiscalização tem que acontecer justamente para não ter uma quebra nesse benefício. A gente viu agora aqui o representante dos pescadores dizendo o pescador não pode ficar no prejuízo. Para que o pescador não fique no prejuízo, é imprecedível que só receba quem realmente é pescador, para que não exista essa fraude e um prejuízo maior ainda na Previdência. É da mesma origem, quem recebe todos os benefícios que a gente vê por aí, que está andando pelas cidades, aposentados, por tempo de serviço, tudo, é a mesma origem que está pagando. Então a gente precisa fazer com que só quem realmente tenha o benefício e mereça o benefício, preencha os critérios da lei é que recebam os valores destinados a esse período que você não pode pescar. Caso contrário, pode sim prejudicar quem realmente tem direito, viu Juliano? Verdade, é uma fiscalização necessária em todo o país. A gente está em época de cheia, muitos lagos, rios, fica complicado para o pescador pescar. Quanto mais o rio enche, mais fica complicado. É uma fiscalização necessária. A gente tem falado muito nos cortes do governo, mas são cortes importantes porque, infelizmente, a gente tem que passar por uma situação em que há fraudes e que a gente tem que acabar com isso. Isso aqui eu nem considero muito corte do governo, eu considero uma regularização. O corte do governo é quando a gente está mandando lá um recurso para determinado setor e ele deixa de mandar o recurso, o recurso legítimo para determinado projeto e ele deixa de mandar. Nesse caso aqui é corrigir uma fraude. 140 anos, Juliano, quiser eu durar, ou a gente durar até os 140 anos, né? 6 horas e 16 minutos. Vamos aproveitar que a gente está falando de peixe, aproveitar que a gente está falando da cheia do rio Amazonas e a gente vai ao vivo agora com a Meia Chapiama lá para Manaus Moderna para saber como é que estão os preços das verduras, dos legumes, que já devem ser afetados por causa da cheia dos rios. Bom dia para você, Meia Chapiama. Uma ótima semana, viu? Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando 6 horas de notícias. Márcia, olha, eu vou dizer para você que afetou sim os preços aqui na feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus. Eu conversei com alguns feirantes ainda há pouco e eles acabaram me contando que eles estão pegando esse produto com outros representantes e por conta disso houve sim um aumento nos produtos. Por exemplo, aqui a cebola que estava custando a 4 reais o quilo está custando a 5 reais. Vou pedir para o Davis mostrar aqui o preço da cebola. A batata também que está custando 6 reais estava custando 5 reais. Então, no caso, parece pouco, né, Márcia? Um real, mas isso acaba afetando o bolso da dona de casa. Muitas das vezes ela vem ali com o valor contado e chega aqui e ela acaba tendo essa visão aí de aumento de preço. Essa cheia afetou sim, porque segundo os feirantes, como eu disse, eles estão pegando os produtos aqui, as verduras, as frutas com outros representantes de outros estados. E isso tem acabado dificultando e caiu também as vendas aqui na feira da Manaus Moderna, segundo alguns feirantes. Eu conversei com eles e houve essa queda aí. Porque, como eu disse, muita gente, muita dona de casa vem com seu dinheiro contado e chega aqui e acaba tendo que comprar pouco devido a esse aumento aqui. E não foi só nas frutas e verduras, não. Peixe também teve um aumento, viu, Márcia? Teve um aumento de preço aí. Eu conversei com alguns peixeiros ainda há pouco e eles disseram para mim que teve sim esse aumento. Então, essa cheia acaba aí afetando não só os moradores, mas também as donas de casa que precisam fazer suas compras, trabalham com comidas e isso acaba dificultando a vida de algumas pessoas. Márcia, daqui a pouco eu trago mais informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piyama, que traz essas primeiras informações. A gente sempre dá uma passeada lá pela Manaus Moderna quando a gente fala do Waze logo no início do trânsito. E a gente está vendo que a Meia está lá e está bem movimentada a feira. E tem que se preparar mesmo. É um período que altera não só a vida dos ribeirinhos que estão sofrendo com a cheia dos rios, mas a dona de casa aqui na capital que não sofre os impactos diretos da cheia dos rios, mas sofre os impactos indiretos por causa do prejuízo na produção rural, na produção agrícola. Vamos lá, gente. Vamos trazer uma das principais feiras de economia criativa de Manaus, a Feira da Fundação Amazonas Sustentável, que completou um ano neste domingo. Gente, lotada a rua da feira, viu? A feira levou dezenas de visitantes até o Parque 10. Dona Maria começou a fazer crochê com as amigas na comunidade onde mora, no bairro Redenção. Depois, passou a fazer artesanato com resíduos sólidos. Quando teve a oportunidade de participar da Feira da FAES, viu uma oportunidade de negócio. O começo era um sonho, mas hoje é real. Já deu para modificar muita coisa no nosso meio. Já ganhamos algumas coisas, assim como um dinheirinho todo mês que a gente vem para a FAES, a gente leva isso. Então, faz aquelas mães felizes. O evento acontece na sede da Fundação Amazonas Sustentável no bairro Parque 10 de Novembro, uma vez por mês. Em todas as edições, uma novidade surge. Nesta 12ª, não foi diferente. Quem visitou a feira pôde conferir, além das variedades gastronômicas, um espaço totalmente voltado para a cultura geek. Muito gratificante saber que a gente pode proporcionar esse espaço onde vários empreendedores de diversas áreas, seja gastronomia, artesanato, possam estar junto e ainda contribuir de uma forma sustentável para a cidade de Manaus. Mais de 80 expositores participam da Feira da FAES. Aqui são comercializados diversos produtos. E quem vem visitar o espaço dificilmente sai sem uma lembrancinha. Eu, por exemplo, já vim aqui com a EA e escolhi a minha lembrancinha 100% natural. É uma oportunidade a FAES para comercializar os produtos regionais também, né? Com certeza. Os produtos regionais estão muito em alta no mercado, trazendo aí a nossa preservação da Amazônia, né? Este economista já é cliente fiel da feira. Ele afirma que a iniciativa favorece tanto os expositores como quem visita o espaço. Uma bela iniciativa de economia sustentável, onde vários pequenos comércios têm buscado conquistar seu espaço. E também tem um público bastante animado, né? Bastante gente e muita gente jovem, né? Queria encorajar até mais gente a vir visitar a feirinha. A feira completa um ano de existência e já é uma das principais feiras de economia criativa de Manaus. E não deve parar por aqui. Espero que não, porque é super produtiva essa feira. Vamos lá, você que tem do outro lado, querendo saber como é que vai ser o dia dessa segunda-feira, se vai ter chuva, se não vai ter chuva. E agora eu levo sombrinha para a rua ou não levo a sombrinha? Vamos saber, segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo para essa segunda-feira. E a gente dá uma olhadinha aqui na nossa capital. E aí, vai chover ou não vai? Vai chover. Manaus é tempo nublado, encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21, máxima de 30 graus. Amaturá também, tempo encoberto, enublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21, máxima de 32 graus. Jutaí vai ter o mesmo tempo, com a mínima de 23 e máxima de 32 graus. E Beruri também vai chover muito, com trovoadas. Vai ter pancadas de chuva lá em Beruri. A mínima é de 23 e a máxima é de 31 graus em Beruri. Olha, você que está aí acompanhando o 6 Horas Notícias, você que está aí do outro lado assistindo a gente, manda a sua foto que eu quero ver você agora de manhã. Vamos lá, que a gente está esperando. Tem promoção ainda, quem está ali ambiando aquela bezinha que está ali no canto, sabe que vai ter promoção daqui a pouquinho, a gente vai trazer para você. Dessa vez é para as crianças. A gente sabe que sempre aparece uma criança nas nossas fotos aqui, na maioria das vezes em todas elas. E agora a gente lançou uma promoção para as crianças, porque as crianças também são torcedoras dos bois, tanto caprichoso quanto garantido. E elas podem ganhar agora uma camisa especial dos bois, caprichoso e garantido. É isso aí, olha só. Manda a sua foto aqui para o 6 Horas. Já está aqui o WhatsApp no seu vídeo. A criançada aí fica atenta, a gente precisa saber se é do boi vermelho ou se é do boi azul. Quando mandar foto, tem que demonstrar de alguma forma qual é o boi. Exatamente, faz aquele jeitinho, a mãe vai te ajudar, ou o pai vai te ajudar, o familiar que estiver em casa vai te ajudar. Faz um coração, arruma uma estrelinha aí azul, um coraçãozinho vermelho, ou alguma coisa, algum adereço na cor vermelha ou na cor azul, que a gente vai dar o jeito aqui, mandando com a característica do seu boi predilete, você já vai concorrer a duas camisas na sexta-feira. E na semana passada, o vencedor, a gente vai colocar daqui a pouquinho a foto para mostrar que ele veio aqui, conheceu a TV em Tempo, levou a sua camisa. É, a gente vai mostrar o resultado dessa promoção. Olha, são o que horas do diretor agora? Põe para mim aqui, são 6 horas e 24 minutos. A gente estava agora há pouco falando com a Meis Chapiama lá da Feira da Manaus Moderna, e eu comentei que sempre que eu entro com o Waze logo no início do programa, eu passeio lá pela Feira da Manaus Moderna. Como eu não fui pelo Waze, a gente vai agora com imagens ao vivo, lá da Feira da Manaus Moderna, onde a Meis Chapiama acompanha lá a movimentação, nessas primeiras horas da manhã de segunda-feira, você vê aí que o trânsito com os carros estacionados está tranquilo, mas a gente vê ali o pessoal trafegando ali com moto, né? Estou esperando um veículo para poder dizer que estão trafegando ali com o veículo, mas a gente vê uma movimentação tranquila, mas como sempre, com muita gente transitando ali pela Feira da Manaus Moderna, Juliano. É isso aí, não sai daí, que a gente vai com um breve intervalo comercial, mas na sequência, muito mais notícias para você aqui no 6 Horas Notícias. Não sai daí, não!